Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, sou o Marombada, sou o Doutor Maluco, usa máscaras, tem esse canal, falo de suplementos e outras paradas, sejam bem-vindos a esse mundo Marombástico! Voltamos ao nosso formato original, Marombada! E eu quero saber a opinião de vocês, vocês preferem que eu continue com as lives, fazendo os cortes das lives, ou eu assumo, volto com esse conteúdo aqui, com esse formato, com esse cenário. A gente já tá acertando algumas coisas, a questão de luz, o áudio não tá legal, ainda tem muita coisa pra acertar aqui no estúdio com relação a esse formato. Mas vocês sabem como é que funciona aqui, vocês mandam! Eu recebi alguns pedidos, Marombas, querendo que eu volte com o formato de review, fazer o combate dos pré-treinos, os combates das proteínas. Mas aqui vocês sabem como é que é, eu coloco tudo pra votação. Comenta aqui embaixo e eu quero saber a opinião de vocês. Na última live que nós fizemos, alguns Marombas questionaram sobre a questão de ergogênicos, com relação à questão do preço do Deposteron, o preço da Durateston, e aí me deram uma ideia. Maromba, pega esse tópico, pega esse corte e faz um vídeo no outro estúdio, no outro cenário, trocando ideia com a Marombada, querendo saber sobre a questão se vale a pena fazer, por exemplo, uma TRT com Deposteron, mesmo custando aí 250 reais a caixa. Ah não, Maromba, eu prefiro a Durateston, aumentou de preço, mesmo aí com o pessoal lá da Aspen entrando com o processo, pedindo autorização pra ter aí um valor maior, né, passando ali de 15 reais pra 33 reais. Eu prefiro a Durateston, ah não, Maromba, Deposteron são três ampolas na caixa, sendo 200 miligramas por 2ml, vale muito mais a pena, apesar do valor alto ali fazer, sim, uma TRT com Deposteron. Sendo assim, eu trago aqui pra vocês o que vocês querem, aqui vocês mandam. Maromba, gostei? Volta pro formato original, comentando sobre os topos. Não, Maromba, não volto pro original, nós queremos aí uma coisa nova, vamos falar de novos assuntos, vamos falar das fofotas da Maromba. Queira ou não, o mundo Maromba hoje mudou, Maromba. Vocês podem ver aí diversos canais, como Maromba News, como o próprio Gorgonóide, falando aí das tretas, e isso tá revolucionando aí o nosso mundo Maromba. Ah, Maromba, não tem nada a ver, isso aí não é a sua cara, não tem a ver com o seu nicho, não queremos fofoca. Continua na pegada dos hermogênicos, continua na pegada dos suplementos. Vocês mandam, beleza? Então fiz isso aqui mais como um teste pra ver o que a Marombada quer, como quer, e lembrando, nós vamos melhorar aqui os materiais. Eu vou melhorar essa câmera, eu vou melhorar a luz, microfone, nada disso aqui vai ficar. Mas eu preciso ter esse feedback de vocês. Comenta aqui embaixo, quero saber. Gostou? Dá aquele joinha, se inscreve no canal e vamos fazer este canal crescer. Estamos juntos, aquele abraço.